O Blooms TDC está dando de mão beijada uma das conquistas mais difíceis do jogo, a conquista chamada A Constante de Josh. Para obter essa conquista é só jogar a Odisseia dessa semana, que vai até o dia 28 de março de 2023, no modo difícil. Lembre-se de escolher a usina de espinhos na hora de montar sua tripulação, pois a missão consiste em gastar mais de 40.870 em uma usina de espinhos, vencendo o modo Shims. Você receberá essa conquista jogando o último mapa dessa Odisseia, que é o Castelo Sombrio. Nele você vai colocar uma usina de espinhos 025 em cima do castelo, exatamente nessa posição, para que a usina gere os espinhos na entrada do castelo. Então você vai colocá-la 025. E agora é só finalizar o mapa normalmente. Quando você finalizar o mapa, você vai receber a conquista A Constante de Josh.